Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Fubrocas e o Riklas cá de vir daqui um bocadinho. Olá, Marga. Como é Kiko? Estás bom? Olá, Fubrocas. Olá. Tudo rios com vocês esta semanita? Tudo hipocátero, meu querido. Estou dando remédio. Imocável. Esta semanita está de fixe, e para as criptas. É verdade, tudo a bombar a Bitcoin já está quase nos 3.754. Está a atingir o máximo do ano passado, não é? Sim, exato. Os 3.800 é um nível bem importante. Se isto agora a quebrar, há caranças. É pá, a quebrar, calma. Ela pode quebrar um dia ou dois e depois a reventar outra vez. voltar para baixo. Não sei. Não sei. Foi 20, não foi? 20K. O altime. Isso em 2018. Exato, exato, exato. Mas no ano passado chegámos a estes níveis, acho eu. Sim, foi quase aos 14.000, foi quase aos 14.000. Pois, o Fubrocas é que está aqui a fazer a nossa... Como é que se chama? Newsletter. Newsletter do Bitcoin. Andas a par do que se passa. Por acaso não é muito. Vou só vendo de vez em quando que o preço vai subindo. Vou ficando contente. É tipo, sobe mil euros e fico contente. Sobe 100 e fico triste. Deixo 100 e fico triste. Até fico triste. Não acredito que não estás a ler as newsletters. Eu vou pensar com o Malman de seguir as nossas newsletters diariamente para saber como é que o preço do Bitcoin estava todos os dias. Pronto, olha. Pai, parece que o preço está a olho para o gráfico. Está bem, mas tens lá explicações espetaculares. Explicações. Qual é que é a tua explicação para o preço estar a subir? É pá, é uma explicação incrível de que há mais gente a comprar do que a vender. Isto é uma coisa limitável, mas é verdade. Nunca pensei que isso fosse possível. Olha, mas se calhar vamos avançando. Vamos sim, senhor. Porque, pensando que não, temos hoje um convidado. É verdade. É o senhor Luís Freitas. Olá, Luís. Olá, tudo bem? O Luís é co-founder do CryptoNerds. aqui com o nosso amigo Fubrocas. São só vocês dois ou há mais? É pá, são vocês dois. São vocês dois, ok. E é developer na Lusa Digital Assets. Exatamente. Para o desenvolvimento. Luís está aqui nas criptomoedas há algum tempo e vai nos contar tudo sobre criptomoedas hoje. Não é verdade? É verdade. Tudo. Vou contar definitivamente tudo sobre criptomoedas. Porquê é que existem as criptomoedas? Qual é que é o verdadeiro sentido das criptomoedas? Ui, estamos muito filosóficos. Olha, e entretanto chegou o Riklas. Olá, Riklas. Olá, já começaram? Começámos agora. Começámos, mas estamos mesmo no início. Portanto ainda não é de tempo. Diz lá às pessoas. Olá, pessoas. Olá, Riklas. Bem-vindo ao Cripto Café. Não sei se já tinha dito, mas é a nossa criptotasca nacional. Estava aqui a apresentar o Luís e agora passo para a parte em que pergunto quem é que é o Luís Freitas e como é que chegaste às criptomoedas? Pronto, pá. A minha entrada nas cripto foi algo normal. Foi na altura em 2017. Foi algo normal porque foi quando a malta toda estava a falar de cripto. Foi no boom. Foi no boom. Foi no boom. Foi a especulação. O último. Assim, a entrada a sério era o que eu estava a dizer há bocadinho. A entrada a sério foi mesmo no boom. Foi quando a malta começou a minha volta a dizer, pá, devias ver isto, devias ver isto, devias ver isto. E eu lá está. Eu acho que não fiquei só pelo preço. Foi interessante, naturalmente. Acho que isso é o que naturalmente quase a gente traz. Que é trazido para este mundo. Diz lá, entraste na cripto ou porque querias ficar rico? Claro, toda a gente, não é? É uma coisa que... É razão de 90% das pessoas. Exatamente. E, pá, e depois é que veio por ficar porque achei a tecnologia interessante e gostei de algumas partes das comunidades e, pá, acho que é um ecossistema giro e foi isso que me fez ficar. E o que é que já fizeste nesta área que nos possas contar? Já fiz algumas coisas, ou seja, como o Pedro há pouco referiu. Eu não posso estar a referir porque há pouco referimos porque já estamos a falar há um bocadinho. Não há problema. Não posso ter que começarmos agora mesmo. Houve conversamos agora. Não houve nada. Entramos agora todos online e não estamos aqui a conversar há uma hora. Pode continuar. Pronto, pá, comecei com um projeto na altura ainda antes de haver sequer o standard mais ou menos bem definido que é o work 721, que é o mais comum NFT. Na altura ainda era um draft. Foi após o lançamento dos CryptoKitties. Pá, andei a estudar os contratos, andei a estudar um bocadinho o que é que era esta coisa das DAPs e acabei por começar a desenvolver um. Arranjei uns quantos colegas na faculdade para explorarmos isto todos juntos e, pá, o que é que era possível fazermos e acabámos por desenvolver um jogo. Estive mais atrás da parte dos contratos e da aplicação em si. E tive de um lado um colega meu que esteve a ajudar-me com o desenho em várias layers das personagens. Vocês estão familiarizados com o CryptoKitties, não é? São, no fundo, várias camadas de layers que não são juntas e formam um gato. E, no fundo, fizemos o mesmo para celebridades. E, a meu ver, foi uma coisa interessante. Começámos a criar alguma comunidade no Discord. Chegámos a ter umas centenas de pessoas interessadas no projeto. A primeira venda neste projeto foi uma cena que, para mim, foi incrível. Porque, pá, na primeira venda fizemos acho que 400 euros. Vendemos quatro personagens todas por 400 euros. Foi o Trump, na altura o Trump, o Cristiano Ronaldo. Já não me recordo das outras duas. Acho que um era o Elon Musk. E está-me a escapar da outra que não me recordo agora qual é que era. Talvez fosse o Barack Obama, talvez. E, pronto, este foi assim o meu primeiro projeto. Depois disso, acabei por... Isto na altura estava a fazer até. Ou seja, na altura acabei por participar, uns meses mais tarde, acabei por participar no developer program da Consensys, em que aí explorei coisas mais, entre aspas, sérias. E desenvolvi a ideia de criarmos uma forma de, de certo modo, tokenizar. Ou de tornar isto... Áudios, fotos, vídeos, tudo. Todos estes fecheiros. Portanto, na altura, a ideia era isso. Era, de certo modo, provar a ownership de algum tipo de fecheiro. Estou a chamar fecheiros, mas não são fecheiros. É conteúdo, não é? Ou seja, se tiras uma fotografia, és fotógrafo. Podes tokenizar, de certo modo, isto. E a ideia, na altura, que explorei nesse projeto foi vender as licenças de utilização. Ou seja, se eu tiver um áudio... Existem plataformas que fazem isso, centralizados. Normalmente, que vendem as licenças de utilização. E, pronto, a ideia foi isso. Isto sempre, lá está, sempre tudo no âmbito dos NFTs. Me interessei logo desde o início. E acabei por ir sempre explorando novas formas de os usar. Esse foi um projeto interessante. Depois, mais tarde, acabei por me juntar a uma companhia. Fora várias funções, mais de full stack. Ou seja, front-end, back-end. Uma das coisas que também fiz foi levar a cabo o projeto de, no fundo, expor todas as interações que as pessoas tinham, que os nossos utilizadores tinham na nossa rede social, no IPFS. Ou seja, basicamente, a ideia era expor estas ações. Ou seja, no fundo, a rede social era uma espécie de Twitter. Se vocês estiverem familiarizados com o conceito do PIPAD, a ideia era muito semelhante. Mas a diferença é que parte das interações que as pessoas tinham nesta rede social eram uma espécie de investment tips. Ou seja, eu vou investir nisto, porque acredito que isto vai chegar não sei onde. E nós usámos o IPFS e usámos smart contracts para garantir que aquilo existia, aquele documentário existiu em algum ponto na história daquela conta da nossa rede social. Pronto. Depois, mais tarde, acabei... Lá está aí, agora fecho um bocadinho daquela conversa que tivemos há pouco. Acabei por me interessar também na área de VR. Realidade virtual. Realidade virtual, sim. O RV, em português, na área de VR. E acabei por aprofundar aí um bocadinho. Acabei por desenvolver também dois jogos que lancei na plataforma do Oculus. Isso levou-me a compreender melhor um ecossistema que ainda está na sua fase inicial. Um bocadinho à semelhança das criptomoedas, ao meu ver. Em muitos pontos é comum. Tem muitos pontos em comum. E pronto. E acabei por também aí explorar outras coisas. Em particular, numa das empresas que também trabalhei mais recentemente, a empresa foi... Ou seja, a empresa o que faz é cria ferramentas de monetização para criadores ou desenvolvedores de aplicações WebXR. WebXR é só um estándar de desenvolvimento de VR para a web. E parte do que esta empresa faz é colocar anúncios nos ambientes 3D. E uma das coisas que também explorei nesse âmbito com o Smart Contracts foi a tokenização das time slots para os anunciantes, em que os anunciantes podem comprar isto como um NFT no mercado qualquer aberto, vender. e, no fundo, quase livrar-nos de um burden de ter que manter, de certo modo, a ad network, que é um dos maiores problemas, acho eu... das maiores dificuldades que há numa ad network. Não é tanto o desenvolvimento das ferramentas. É mais a parte dos pagamentos, no fundo. É a parte dos pagamentos, sim. Pronto. Depois, agora juntei mais recentemente aqui ao... A do SCAR saltei algumas coisas, mas acabam por ser... O que é que o SCAR saltei? Ah, o collect yield. A saltei o collect yield. Aqui com o Pedro começámos a explorar este verão. Agora, na wave do DeFi, e agora estou à espera que o Rico deixe salte dali com o comentário. Mas... Continuando. Aqui na wave do DeFi, apesar de eu ser algo cético em relação ao DeFi, acho que há projetos decentes. E, em particular, os stablecoins, acho que são projetos decentes, como o DAI. E... Compound também. E, então, o collect yield, também dentro da vertente dos NFTs, acaba por ser o que eu acredito que é um dos problemas que é o empréstimo deste tipo de ativos. Ou seja, se eu tiver um NFT, como, por exemplo, um unstuckable domain, se eu tiver um domínio na minha conta, a única forma de eu emprestar, ou do Pedro ter isso na posse dele, é literalmente eu enviar e esperar que ele me devolva depois. Então, o collect yield, apesar de o nome não fazer jus, ou não ser um nome justo para aquilo que eu imagino para um protocolo como este, que eu acho que facilita, de certo modo, o empréstimo deste tipo de ativos, o que ele faz é isso. Ou seja, eu posso emprestar um NFT ao Pedro. O Pedro dá uma garantia como colateral, ou usa como colateral uma plantia que eu defini, e isso é, de certo modo, emprestado a outros protocolos de DeFi, como Compound, ou Wave, ou Yearn, outra coisa qualquer. E esses juros que esse colateral vai acumular vão diretamente para mim, que emprestei o NFT. E caso o Pedro seja um bad actor, se ele não devolver, eu fico com o colateral e com o juros que acumulou com o colateral dele. Claro que não é um protocolo perfeito, mas é uma coisa que acho que é interessante e tenho, de certo modo, deborçado sobre este problema. Não está finalizado, mas é um projeto que é interessante. E pronto, e agora mais recentemente juntei-me aqui ao Rifles, à Luz. E pronto, e o objetivo é desenvolver e estender os produtos que a Luz tem para venda de cripto ativos. E essa é a minha viagem. Estás numa encerrada... Acabaste muito bem a tua viagem. Diz desculpa. Acabaste muito bem a tua viagem. Mas tu estás a dizer já que ela acabou? Por agora. Estás aqui em umas poucas áreas diferentes em cripto. Sim. Mas estou a ver que estás-te a especializar ou és especialista em NFTs. Sim. É a tua área favorita. Qual a razão? Qual a razão por que gostaste tanto de NFTs? Já agora, ainda não fiz a referência, mas para os nossos ouvintes mais distraídos que não ouvem os episódios todos, NFTs é Non-Fungible Tokens. Tokens. Sim. Que são distinguíveis uns dos outros. Exato. Só para dar mais chega lá. Continua. Eu, por acaso, agora não me recordo. Falei tanto. Eu mencionei a questão do VR, não? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Pronto. Exato. A questão dos NFTs. A questão dos NFTs eu acho que é isso. É que os NFTs acabam por ser qualquer coisa. Podem ser qualquer coisa. E o facto de poderem ser qualquer coisa, não há necessariamente uma limitação para criar alternativas ou explorar alternativas às coisas que nós temos hoje. e como tu pudeste ver, em vários projetos que eu desenvolvi ou que tive envolvido, na base estava este tipo de ativos, mas a utilidade deles era completamente diferente. Se bem que algumas das propriedades são semelhantes, mas a utilidade que o ativo tem é completamente distinta. Sempre em torno da ownership. sempre em torno da ownership. Claro. Que é presente. Tem que ser sempre. Claro. Mas sim. Tu falaste dos domínios. Nunca tinha pensado que um domínio podia ser um NFT. Realmente. É um exemplo. Sim, sim. E agora tu... O Unstoppable, como os NS, os domains, são domínios de... Desculpa, são NFTs, por exemplo. Sim. Uhum. Estavas a falar naquele projeto que estás a desenvolver ainda? Que é para emprestar NFTs? Sim. Collect Yield. Collect Yield. Collect Yield. Collect Yield. Estás em desenvolvimento? Tens alguma coisa já feita? Está. Já está em desenvolvimento. Sim, está completo o protocolo. Está completo. Já está a correr? Sim, sim. Ah, ok. Acabou. Por acaso, é um projeto interessante porque foi a primeira vez que eu usei o... Não sei se estão familiarizados com o Subgraph. Explica. Explica. Explica, exatamente. No fundo, é uma coisa muito simples. O Subgraph indexa, de certo modo, eventos. Pelo menos eu uso os eventos. E a maior parte das pessoas usam os eventos. Que é para, em fundo, teres a informação das coisas que acontecem nos teus contratos de uma forma acessível. Podes fazer queries GraphQL e, basicamente, tens a informação. Não precisas estar a fazer pull the date. Não precisas estar a pedir os dados ao contrato. Mas tens isto de certo modo indexado. Assim, de uma forma mal explicada. É isto. Mas... Mas o ponto não era de todo esse. A tua pergunta? Qual é que era a tua pergunta? Já nem eu sei. Estavas a falar do collectio. Sim. E, por acaso, eu sei qual é que ia fazer, mas eu não sei qual é que fiz. Já estava live. Isso. Exatamente. Exatamente. Já está a funcionar. Tem a utilização? Tem a minha e a do Pedro, porque está numa testnet e ainda não escondimos isso. Ainda não está na mainet, é. Tem que fazer primeiro o ICO. Muito responsáveis, os meninos. São muito responsáveis, gosto de ver. Claro. Eu já agora tenho aqui uma... Nós não somos como o André Cronia, que faz testnet de mainet. Que é ganho de mal. Mas assim é que se faz dinheiro. Claro. E nem sei quem é o homem, mas quantos milhões é que ele ganhou. Para fazer isso. Pois. Estava-se mesmo a ver. E, por acaso, aqui nisso do collectio que estás a falar, que explicaste que é basicamente tu podes emprestar um NFT que tenhas. Pode ser um domínio. Pode ser uma carta colecionada. Sim, mas pegando o exemplo do domínio que eu gostei. Nunca tinha descansado e acho que é um ótimo exemplo. E quando o mal bem gosta de um exemplo. E quando eu gosto de um exemplo, eu não o largo mais. E tu podes emprestá-lo e pedir um colateral pelo empréstimo. Sim. Mas eu estava a pensar na possibilidade. Ok, imagina. Eu empresto o domínio off-brocas. O domínio qualquer. Bitionde. Por acaso sou dono do bitionde.com e empresto off-brocas. Para ele usar. E, de repente, o bitionde começa a ter bastante uso e sobe de valor. Se calhar o meu colateral pode já não valer o domínio e compensa-lhe mais ficar com ele. Sim. Pensaste dessa possibilidade. Claro que sim. Claro que sim. Esse é um dos problemas abertos neste tipo de coisas ainda. Sim. Mas aí, tu fizeste um mau negócio e temos pena. Acontece. Acontece. Coisas. É que é muito difícil. Quer dizer, tu pediste um valor ajustável, mas isso é um bocado complicado. Sinceramente. Sim. Estava a pensar, não é? O DeFi é muito interessante, mas depois tens estes dilemas que não são fáceis de... Sim. De resolver. De resolver. De resolver. Sim. Mas isso nem no mundo real, entre aspas, no mundo cá fora. Pois. Um gajo faz tipo de periodicidade, basicamente. Mas tu, num mundo real, tens leis que à partida te protegem e dizem que aquele domínio te pertencia mesmo. E as entidades que depois conseguem confiscá-lo e devolvê-lo. Então, uau. Portanto. Sim, é assim. Nada impede que não possas desenvolver algum contrato que te entreguias para dar. Exato. Pronto. Nada impede isso. Neste momento ainda não há nada dessas coisas. Aliás, hoje de manhã, estávamos a falar um bocadinho sobre isto. Eu e o Ricos. Sim, mas isto para domínios normais ou para Namecoin? Não é Namecoin. Neste caso. Não é Namecoin. Não sei como se fosse. Neste caso, o Minier são exemplo de um NFT. Exato. Ok. Pode ser outra coisa qualquer. Pode ser um Crypto Kitty. Sim, sim. Qualquer coisa. Mas aí, repara. Mas tu aqui tens uma solução já para este problema. Que para nós não é uma solução. Mas é. Se tu estivesse a Admin aqui, tu podias resolver o problema. Só que isso é ridículo. Porque aí não é uma coisa descentralizada. Aí deixa de ser def. Exatamente. Logo, tens de assumir que esse problema vai existir. Pode haver uma forma de mais tarde a resolver, mas que não é fácil. Estás a ver? Sem Admin, tens essas autoridades. Exatamente. Exatamente. Pois. Mas é o quê? Foi só uma... Lembrei-me. Foi a primeira coisa que me faltou à vista. Não, é um ótimo comentário, meu. Porque é uma boa forma de percebermos porque é que alguns problemas são fáceis de resolver quando tens um tipo de autoridade que é alguém como Admin quis que diz, epá, tipo isto não pode acontecer, ou revertemos isto, etc. Ou quando tu tens uma coisa que é puramente descentralizada em que tu não podes mesmo reverter isso. O colateral perdeu o valor relativamente ao NFT e olha, fostes obrigado pelo NFT no fundo. Exatamente. É um bocado isso, não é? Nós já chegámos à conclusão como sociedade que há certas coisas que até são boas estarem centralizadas apesar dos riscos inerentes. Sim, claro. Claro. Ok. Então, isto era o CryptoHield que está neste momento em testnet. Sim. É possível testarmos? Sim. Claro. E... Só precisas de Ethereum, DAI e um NFT na Hopston. Mas isto a gente vai depois disto como é que consegues, é fácil. E que tipo de NFT é que tem que ser? Algum contrato em específico? Qualquer ERC 721. É ERC 721. Ok, ok, ok. Ou seja, a maioria dos NFTs é possível. Os NFTs estão todos em ERC? Em ERC, quer dizer, no 721? Não, tens outros, tens o... Por acaso não conheço o mundo dos NFTs, portanto estamos a falar do ESCR 721. ERC é isso. O mais comum é o ERC 20, não é? Sim. É das moedas. Pronto. E agora os tokens, que representam apenas um token. E agora, pelos vistos existem-se para os NFTs que eu nem conhecia. Sim, há várias coisas. Curiosamente acho que vi há pouco tempo, agora também não estou recordado a 100%, mas acho que vi um que permite royalties, ou seja, por cada venda o criador da NFT recebe sempre uma royalty de cada venda que acontece posteriormente. e é, pronto. Ou seja, também há várias propostas, isto são tudo propostas, e depois tu podes adotar ou não, se não é aquilo que o ESCR se queres usar, para o que quiseres. Qual é que é o NFT que te causou mais, que te impressionou mais, que gostaste mais da ideia? Existe algum? Algum que tu tenhas? Mas, é assim, eu gosto muito, não é assim nada destapafúrdio, não é uma coisa inovadora, mas eu gosto muito dos nomes, gosto muito dos domínios. Acho que os domínios são... Ainda há pouco tempo que o Pedro enviou-me um, fez uma oferta, mas gosto dos domínios. Já comprei alguns domínios, tanto no The Central Land, como no Unstoppable Domain, agora o Pedro enviou-me recentemente, como no INS. Acho que são as coisas que eu acho que dão mais utilidade, na verdade, que é para entrares numa determinada aplicação e teres um novo associado, que é uma coisa comum em tudo, não é? Acho que isso é uma das coisas que tenho usado. Assim, há coisas tipo, acho que há muita malta à volta do CryptoArts, eu não sou 100% fã do CryptoArts, acho que não... Gosto, acho que tiro com ação. Sim, cromos, collectables, quero-me chamar. É interessante que acho que... Estou um bocadinho dentro do espaço, estou atento. Recentemente acho que houve um artista da Marvel, tipo já antigo, um tipo com uns quantos... Um tipo de tal anos que foi... Nem quer estar a dizer barbaridades, mas acho que desenhou... Fez qualquer coisa do Batman, será? Não sei. Eu não me recordo agora. Mas o tipo vendeu agora... Literalmente pintou uma cena e tokenizou e vendeu como um NFT e pá... E há uma alta que adora isso e que bateu uns largos milhares de dólares porque... É pá, porque há, é o artista oficial, o tipo está a digitalizar aquela arte e a vender. E isso é interessante, é uma trend interessante de ver, porque... E pá, e tu tens de conversar que esse mercado já vai... O mercado dos NFTs especificamente, pá, há um site que dá para ver isso que é o JuicyNFT. Acho que é JuicyNFT.com ou Datai, é uma merda assim no gelo. Mas tu basicamente consegues ver o mercado e pá, já está tipo com... Pá, não é enorme os 200 capas ou 300 capas diariamente, pá, já não é mal. Estás a ver se já há muita malta transacionar NFTs especificamente. Pá, obviamente a maior parte deles agora eu penso que estão... Pá, são mais ligados a essa cena da criptoarte. Pelo menos é o que está a correr, a rolar agora mais Ethereum basicamente. Sim. E pá, mas eu acho que isso é giro tipo quando tu tens algum artista que realmente sobressai, estás a ver? Porque, pá, tu realmente podes estar a criar... Ele pode ter alguma coisa que tem valor no futuro se ele for reconhecido como um artista tipo que tem valor. Pá, isso aí pode ser giro por acaso. Mas lá está, é para quem acha piada é isso no fundo, porque é bastante especulativo. Sim. Ou mais que isso, repara. Uma das coisas que eu li há pouco tempo no Twitter que até achei interessante é... O futuro... Isto é claro uma visão um bocado mais futurista e temos que imaginar que de facto pode acontecer assim. Em vez de ser só um control save no futuro, pá, um tipo está a fazer arte, está a fazer música, produzir música ou está a pintar qualquer coisa digitalmente. Seja no Photoshop, onde quer que seja. Está a fazer esse trabalho e no final em vez de fazer, se calhar, um control save e acabou o trabalho. É que faz um control save e mint NFT e pronto. E aquilo está guardado não só localmente, como também tem uma prova de que aquela máquina que produziu aquele pedaço digital. E eu achei muito interessante esse tweet. Até acho que dei bookmark e guardei. Porque, pá, acho que faz sentido. Porque, pá, também faço música e apesar de não ser um mega artista musical, valorizo a minha arte e gostava que não me copiassem as minhas coisas. E em vez de ter que publicar isto de alguma forma para garantir que, sei lá, os meus direitos ou qualquer coisa, pá, isto é uma forma simples. Acho que é uma espécie de patente. Uma espécie de patente. Sim, uma espécie de patente. Exato. Patente entre aspas, porque acho que não sei se é possível patentear arte, mas sim. É tipo uma licença. Uma licença. Creative Commons. Creative Commons. Sim. Basicamente provas que tu, em determinada data, foste a primeira pessoa a ter aquele fecheiro com aquela as. Exato. Exato. Então, e voltando à tecnologia, existe alguma forma de transacionar NFTs off-chain? Existe. Porque, neste momento, está a ficar um pouco incomportável para transacionar os NFTs on-chain, não é? Eu acho que as optimistic roll-ups ou são as giga roll-ups, uma delas dá para transacionar NFTs, acho eu. Dá para vários aí, NFTs acho que já aceita. Acho eu, acho eu. Pois não, é assim, eu honestamente sei que é possível, mas não estou 100% em defrediço. Ok. O Rico já nos tinha dito que Lightning Network está fora de questão. Sim. E por uma boa razão. E quem diz Lightning diz tudo o que seja payment channels, ou seja, em Ethereum usar Raiden está fora de questão também. Sim, sim. Para NFTs não dá, sim. Para NFTs te cantas que, pois como é que tu passas ownership sem ter, sem fazer um... Uma cópia. Uma cópia, exatamente. Tá, mas sim, mas lá está, tens, por exemplo, a XDAI, que é uma site sendo Ethereum, tipo com... Pá, lá está. Eu já não me recordo se são zika roll-ups ou são optimistic roll-ups. Mas pronto, é uma forma de gravares, tipo, fazes uma prova. Que alguma coisa, tipo, foi feita... Tipo é o que o Luís está a falar, no fundo. É como se fosse uma prova de que fizeste alguma coisa num determinado tempo e que ele guarda uma parte de informação. Tipo, a parte também sendo assim do género. Mas basicamente, tipo... Ou seja, estás a dizer que tens o NFT em algum lado e que a única coisa aqui guardada é os metadados. Exato, é uma coisa assim do género. Exatamente. Pá, e basicamente, pá, eu acho... Se ainda não conseguem passar NFTs no XDAI, pá, iam passar no próximo update. É uma coisa assim do género. Pronto. Se não for o XDAI, há outro que agora não estou a lembrar do nome. Mas que também permite tu fazer, tipo, utilizar esta tecnologia de zika roll-ups. E, pá, eu acho que uma delas já permite NFTs, sinceramente. Já está implementada agora, não sei qual é. Não me recordo se é XDAI, mas eu acho que é. Ok. Não tenho certeza. Ainda não te debruçaste sobre o assunto. Tudo bem. Sim. Pá, não senti a necessidade. Mas... É porque tens dinheiro para pagar os FIIs? Claro. Quem é rico é assim. Exatamente. Pagas-lhe banco, pá. Ah pá. Também quero trabalhar para os RICLAS. Não é que eu me inscrevo. Quem merece? Ah, caramba, já fui. Então, NFTs, está certo. É uma área que tu veste bastante. Vamos para outra área que tu gostas bastante, que é realidade virtual. Sim, sim. E tu tens trabalhado com realidade virtual e com cripto, que são duas tecnologias emergentes. O que é que tens feito? Já nos contaste um bocadinho. A ver a fina. Isso acho que é uma coisa que qualquer pessoa que tem um VR sente-se tentado a experimentar. Claro. Eu posso dizer isso off aqui em gravação? Não vou dizer nada em relação a isso. Não me digas que querias ser a graja. Mas sim, é verdade. Posso falar um bocadinho sobre isso. Isso, na verdade, começou quando comecei a explorar a questão dos anuncios. E de, potencialmente, se poder vender estas time slots como NFTs. E qual é que foi o problema que tu encontraste aí nesse ponto? É pá... Vários. Eu acho que o ponto não é só tecnológico. Claro que sim. Eu acho que não é viável ainda. Mas a maior dificuldade é encontrar as pessoas na intersecção de VR e cripto. em particular anunciantes dentro da área de VR que queiram comprar NFTs que sejam time slots. Então, mas... Isso é um público muito específico, né? Exato. Muito específico. Um nicho, um nicho, um nicho. Atenção que isto também... Lá está. Isto foi um projeto que surgiu no Macathon. Certo. Foi explorado dentro do âmbito de uma empresa, mas foi no Macathon. Portanto, não foi uma coisa que foi para produção. Não... Foi só uma experiência. E olha lá. E o browser? Queres falar do browser ou ainda não se pode falar do browser? Não. Podemos falar sobre isso. Era aí que eu ia entrar a seguir. Ou seja, nós na altura explorámos isso. E agora mais recentemente... Quer dizer, o browser... Pronto. O browser. Posso falar do browser. O browser, a questão é... Ok. Há bocadinho, se calhar fiz uma introdução. Depois, o Malva vai ter que fazer a edição e passar a parte dos óculos para aqui. Mas a ideia aqui é que... Pronto. Nós hoje, em termos de realidade virtual, chegámos a um ponto em que temos headsets bastante capazes. Isto significa o quê? Não precisam estar já ligados a um computador como era necessário há dois anos atrás. Até há dois anos atrás. Já podes ter uma experiência imersiva com seis graus de liberdade. Com... Com... Pá. Com muita coisa interessante da mistura. Mas uma das coisas que não existe é... Explica só o que é isso dos seis graus de realidade que eu também não sabia. De liberdade. Liberdade. É, no fundo, a rotação da tua cabeça. Consegues rodar tanto no eixo dos Y e dos X, mas também consegues no verde em Z, ou seja, em profundidade. Se pensares, por exemplo, não sei se alguma vez usaram o cardboard, Google Cardboard, aqueles óculos de VR em cartão. Sim. Lembram-se disso, mais ou menos? Sim. Funciona com o acelerómetro do telemóvel. Exatamente. Ou seja, tu consegues rodar apenas a tua cabeça em dois aixos, que é no X e no Y. Estás parado, certo? Uhum. Estás parado no mesmo sítio, mas consegues olhar em 360 graus. Com estes novos óculos de 6 graus de liberdade, tu consegues mover-te dentro do mundo. Ou seja, ir contra a vasinha de cabeceira. Por isso. Tu, é assim, ok. É possível tu definires uma área onde não é suposto passar. Sim, sim. Ou seja, isso, à partida, se tu fizeres bem as coisas, não vai acontecer. Já me acontece a dar uns morros na parede e tudo mais. Já fizemos frisas, mas... Mas isso é normal. Mas pronto, a ideia aqui é que estes óculos, pronto, para isto é possível, é necessário terem quatro câmaras. Neste caso, os Quest que mostrei há pouco têm quatro câmaras, que no fundo leem todo o teu ambiente exterior. E pronto, conseguem prever ou calcular onde é que tu estás no espaço. Fora os acelerómetros e essa pequena coisa. O próprio headset é que tem as câmaras? Sim, sim. Ou as câmaras, se você já parte? Ok. Sim. Antigamente, relativamente a pouco tempo, há dois, três anos, até mais para trás, tinha as câmaras exteriores, mas agora não, já estão dentro dos outros. Pois, era essa a ideia que eu tinha. Ok. Que está muito mais evoluído então. Muito mais evoluído, sim. Muito mais evoluído. Então, mas já agora explica qual é que é, tipo, dentro do mundo VR, qual é que é o problema. Ou seja, tu há bocado falaste o problema dos pagamentos dentro do acesso do pessoal, mas por causa agora, eu acho que agora tu devias entrar, ias falar agora daquela parte do Facebook. Do browser. Exato. Não, eu ia falar do browser em primeiro lugar. Ah, ok. Uma das coisas que não existe é uma crypto wallet em VR. Portanto, não existe, não há forma de procederes a qualquer aplicação. Por exemplo, no caso do Ethereum, não podes interagir com nenhuma DAP dentro dos óculos. E uma das coisas que nós começámos também a explorar este verão foi a possibilidade de termos um browser com o Metamask instalado. Ou seja, este foi o primeiro passo para se conseguir, pronto, interagir com este tipo de aplicações. E esse foi o primeiro passo que fizemos. Ou seja, pegámos numa... Pegámos no repositório do Firefox Reality, que é o browser do Firefox para a realidade virtual. E, no fundo, habilitámos aquilo a ter extensões. Porque não havia essa possibilidade aí. Tivemos que mexer no source code do browser e, pronto, compilar a coisa. E isso foi o primeiro passo. O segundo passo foi aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é ter uma aplicação imersiva. Ou seja, o teu conceito está dentro de um mundo virtual e enviares, por exemplo, Ethers ou interagires com algum contrato, entre aspas, mas de uma forma 3D. Isso foi uma das coisas que fizemos agora na hackathon do ETH Global, que foi isso. Que foi permitir veres um avatar à tua frente, numa aplicação multiplayer, vá. Ou seja, veres um avatar à tua frente, clicas no gajo, mandas itas e o gajo recebe do outro lado. Tudo dentro de um mundo 3D. Dentro de um mundo 3D. Isso é fixe. Sim. Interessante. Isso, repara. Por exemplo, no Decentraland, que é tipo um projeto de VR. Quer dizer, não é de VR, é de virtual land, terra virtual. Eles querem a lá chegar. Exato, eles querem a lá chegar ao VR. Pronto. Isso é o objetivo. Mas eu tenho a ideia, pá, porque eu usei aquilo quando aquilo saiu na altura, pá, para experimentar como é que ele funcionava, a ver o pessoal montar coisinhas lá. E pá, havia lá tipo joguinhos e coisas que o gajo podia usar. Tipo, tinha de usar a moeda dos gajos, não é? Mas pronto. Mas já dava para perceber como é que podia funcionar. Isso é uma ideia brutal. Acho que é muito fixe. Atua melhor porque é um bocadinho mais... Não é tão específico àquele mundo. É generalista. Sim, precisamente. Ou seja, o ponto aqui é, não há nenhum... ou não há nenhum projeto neste momento que procure desenvolver um mundo virtual, dentro do âmbito da rede virtual, sem um token de land ou de qualquer coisa semelhante. Tens os Cryptovoxels, tens o Decentraland e todos eles têm como objetivo, ou deles negócios, entre aspas, é vender o land virtual. Exato. O próprio token. Sim. Sim. E então... Então aqui, claro, é um bocadinho diferente. Mas lá está isto. Também dá para cantar mais uma vez. Mas é uma coisa que... É um projeto interessante porque exploramos os limites daquilo que é possível na intersecção entre crypto e VR. Eu sei que é uma coisa muito específica e se calhar trouxe para aqui um tópico que, pronto, não sei se estão confortáveis para falar ou interessados. Eu acho que a solução para jogos vai ser no futuro, não é? Claro. Poderes um dia pegar no dinheiro de um jogo e usá-lo no outro, através de um token ou seja como for, não é? Nós já tivemos com essa discussão e lá está. É preciso que o jogo tenha algum incentivo em usar dinheiro de outro, que eu não sei até que ponto é que terá. Tem-se a comunidade. Tem-se a comunidade. Tem-se a comunidade. Tem-se a comunidade, não. E deixar-se a comunidade do jogo A usar o dinheiro do jogo A no jogo B, pá, a comunidade te faz flock para o jogo B, se calhar para experimentar, não é? Exato. É um bocado difícil. Talvez. Talvez. O incentivo de não perder todo aquele investimento que fizeste no jogo. Mas, agora estamos a falar em tokens simples. Na altura que tivemos esta discussão era NFTs, na questão dos skins e afins. E sei que eu não vejo mesmo um jogo a ter interesse em ter NFTs de outro jogo. Agora tokens, sim, talvez faça algum sentido. Até porque o jogo pode absorver os tokens. O apesar do que eu digo já que não sei, meu. Eu digo já que até um jogo até pode ter bastante interesse entre os skins de outro jogo. Se nem que seja só para atrair o pessoal, sinceramente. Pois, estamos a fazer aqui um prós e contras com esse tema. Que já tivemos dia de baterias que não vamos chegar a lado nenhum. Se forem jogos da mesma empresa, pode ter interesse. Mas se forem empresas diferentes, não vejo como é que isso tem a ser. Estás a dar uma falsa para a competição. Estás a deixar que os gastos usam coisas da concorrência entrar no teu espaço e se calhar consumir novos produtos. É só um bocado isso. Não é? Funciona nos 10 sentidos. Exato. Funciona nos 10 sentidos. Não pode por isso. Mas quem ganha é o consumidor, neste caso? Sim, sim. Claro. Claramente que sim. Mas tu também. Tu também ganhas um novo consumidor. Podes ganhar um novo consumidor. Sim, sim, sim. E os consumidores em geral ganham todos, não é? Exato. Ganham a liberdade de poder. Aquelas coisas. Imagina a malta que tem um jogo tipo Battlefield e a malta que tem a Xbox e o amigo tem a Playstation e os dois não podem jogar juntos. Pois. É ridículo. Mas é o que é. É a mesma... É a mesma... É a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia. Simplesmente eles não querem conectar um com o outro. Não querem conectar a rede. Exatamente. E acho que a questão dos NFTs seria a mesma coisa. Eles não... Não tens um jogo que vai ter interesse em ter NFTs com o outro. Exato. Porque o objetivo do jogo é arrecadar mais dinheiro. É mais pessoas a jogar o teu jogo e não partilhar o tempo de jogo com outros jogos. Pronto. Mas aí há a questão contrária que um dia alguém faz. E se a comunidade for atrás dos que fizerem... Claro. Os outros depois vão atrás porque têm a ir. Sim. Tu podes ganhar uma comunidade gigante um dia para a noite porque aceitas tipo NFTs de outros jogos. Simplesmente por isso. Pois. É até o dia que alguém o faz. Sim. Talvez. Talvez seja uma boa razão. Sim. Exatamente. Espero que alguém um dia faça e que prove que eu estou errado. Luís, olha. Amanhã temos de falar. Temos uma ideia de negócio de um portal. Opa. Se vocês ficarem milenários por causa da minha temos aí e depois quero uma porcentagem. Está bem. É o teu 0.0001%. Na boa. Na boa. Eu dou-te um NFT. Ganha-se o meu 10G. Ok. Completamente não fungível. Nunca o vais poder trocar. Lindo. Ora, já falamos aqui um bocado dos seus projetos. Tens mais algum projeto? Alguma coisa que queiras... Quer dizer, podemos falar aqui um bocado do Crypto Nerds. O que é que tu fazes no Crypto Nerds? É pá, isso é o projeto mais underdeveloped neste momento. Pois é. Da minha parte. Da minha parte. Sim, sim, sim. Porque o Pedro tem trabalhado imenso. Pá, acho que aí o Pedro se calhar pode falar um bocadinho se quiser falar. É pá, é pá. Basicamente é... Foi... Ele participou naquela... Naquela... Pá, obviamente que ele fez o... Fez o... Tipo o site só de introdução. Sim, sim. E participou também quando foi a cena da Nova. Tipo lá numa das aulas. Para fazer uma demonstração daquilo que ele estava a falar daquela parte dos... De montares uma rede de mensagens em que consegues basicamente mandar... É pá, mandar tipo cenas para a blockchain basicamente. As pessoas cenas para a blockchain demonstrou isso. Pá, basicamente teve a demonstrar como é que se podia montar uma blockchain tipo dentro do espaço da Ethereum. E pronto. E pá, o pessoal adorou. Adorou mesmo. Acho que aí era contratos. Estavas a dizer blockchains, acho que... Era contratos. Desculpa, eu sinto a razão. Desculpa, era em contratos. Sim, sim. Em smart contracts. Ok. Pronto. Aqui da parte da Lusa Digital Assets, acho que está tudo... Assinaste um contrato que não podes dar disclosed, o que estás a fazer. Não posso dizer nada. Vamos passar aqui um bocadinho para as notícias. Para acabar o episódio um bocadinho mais baixo. É sempre bom acabar, ou acabar não, estar num projeto que tem uma finalidade utilizada. Sem dúvida. Sem dúvida não. Isso concorda 100%. Pronto. Não há dúvidas disso. O que é que estás a sugerir? Que há bastantes projetos... Eles vão falar daquilo que não podem falar. Que são perfeitamente... Ah. Não, não. Estou só a dizer. Há outros projetos que são bastante inúteis. Na prática... Na prática... Na prática... Certo. Mas isso não faz deles... Não deixa de fazer deles fixos. Certo. Tem sempre uma finalidade. Tem sempre uma finalidade. Nem que seja aguçar um engenho... Investigação. É. Exatamente. Aguço. Sim, sim. Estudios são muito bons a aguçar. São, são. Já agora... Já agora... Se quiserem comprar bitcoins... Vão à luz a digitar o Lassets. Aqueles... Acho que a gente tem que usar isto senão eles não nos pagam. Pois. E... E... Aquele Satoshi mensal. Aquele Satoshi, exatamente. Olha, a transação da semana passada está na mempool. Opa. Tu tens de aumentar a FII. Não pagaste a FII suficiente. Diz-me qual é que é a transação que eu faço o replace by FII. É aquela de 88 bilhões ou o quê? 88 mil. 88 mil é essa. 88 bilhões. Não. 1 bilhão. Exato. 1 bilhão. 88 mil do Bitcoin. Exatamente. É justo. Sim, sim. Parece-me que sim. Acho que nem a JP Morgan a resto. Fantástico. Pois é. É uma das notícias esta semana que alguém mexeu 88 mil Bitcoins. E... E como isto é um mundo muito do AIR, toda a gente sabe. É. Coitado do homem. Queria... Não se sabe quem foi, né? Nem se sabe se é uma exchange ainda, pai, não? Não, acho que não se lembrava. Não, foram de endereços... Foram de endereços boas antigos, mano. Não. O que eu percebi foi que durante muito tempo tiveram enviar N transações. Diariamente pequenas para aquele endereço. E agora, de repente, consolidaram aquilo tudo. Em dois. Ah! Isso faz bem mais sentido. Então deve ser uma exchange. Não se sabe bem. Pois. É muito possível que seja e que esteja a mover para cold storage. Cold storage. Mas isso não é uma maneira um bocado estúpida de fazer isso? Será que é a Co-Coin? É que é uma maneira estúpida. Então tu estás a dar um incentivo aos miners de te atacarem ou então? Tipo, já viste o valor da transação? Como é que os miners te vão atacar? Nominados. Tipo, ouve lá, achas que o mais de um bilhão não é um motivo para tu tentares fazer tipo Shadow Mining? Diria eu. Fazer o quê? Shadow Mining. Tipo, tentares minerar uma rede tipo à frente em que alteras o recipiente da transação. Mas não tem questão. Diria que o poder económico da rede está bastante à frente de um bilhão. Pois. Pode estar. Não sei. Por isso é que eu te faço a pergunta. Estás a ver? Tipo, não sei. Não faço ideia. Pois. Eu percebo a tua pergunta, mas... Pois. Lá está. O Shadow Mining. Mais aumentando os blocos, cada vez fica mais difícil de fazeres o ataque. Sim, sim, sim. Concordo. Tinhas que já estar a fazer e saber que esta transação ia acontecer neste dia. Era um bocado complicado. Pá, pois. Sim, talvez. Ok. Sim, também é verdade. Mas pronto. Mas, pá, pode haver esse risco. Sim. Com transações muito elevadas. Tipo, deste valor. Sim. Mas por isso é que eles fizeram muitas transações pequenas durante um longo período. Pelos bichodejos de agosto. Sim, mas então porquê é que fazem de repente uma que é tipo de tudo? Pá, não sei. Pois. Por isso é que aquela mensagem que está lá escrita é estranha. Pois é. Pois, não percebi. Mas acho que é um bocado weird, tipo... Pá, tipo... Quer dizer, nem sequer considerar esse risco. Pá, acho um bocado estranho, mas pronto. Pá, pode ser simplesmente alguém que sabe o que está a fazer e que confia. Sim, ok. Pode ser. Deve ter que confiar na rede, senão é válido para um bilhão ou para 10 euros. Sim, mas um gasto também não se esquece porque a FII existe para as maneiras de não nos atacarem, não é? Pá, isso que a FII é paga, mas tipo se o valor é só compensar mais para um... Mas que ataque é que estás a falar? O que é que poderia acontecer? Que tu estás a falar de Shadow Mining e não estou a alcançar? É pá, era alguém, era alguém tentar... Pois, mas ali realmente o cara já tinha que estar a fazer Mining, tinha que ter uma rede paralela antes. Ou seja, alguém tinha que ter uma rede paralela, basicamente tem que alterar o recipiente de transação. Mas como é que tu alteras o recipiente de transação? Ela é minada, vai sempre para o endereço destino? Não, mas é que estás a fazer uma rede paralela em que nessa rede tu consegues alterar, não é? Exato. E depois tentas aí fazer com que essa nova rede passe a ser a Longest Chain, não é? Exatamente. E é verdade, os outros nodes. Mas é um ataque muito... É pá, sim, é praticamente... Sim, é muito difícil de fazer, não é? É difícil. É difícil. Precisas de muitas rates... É preciso assim, não estou a estar à cuca. Exato, exato. Mas tu consegues alterar o recipiente de uma transação numa rede? Fazes um 51% numa rede que controlas. Isso é fácil. Mas como é que tu alteras o recipiente da transação se ela foi assinada pelo dono das moedas? É isso que eu não estou a saber. Imagina, fazes um fork à rede, ok? Certo. E tens duas redes paralelas. Certo. E depois, na segunda rede, fazes um 51% e, no fundo, tipo um rollback de conseguir mudar o recipiente daquela transação. Pois, essa parte é que eu não estou a perceber como é que ela é feita. Porque tu queres uma transação nova, não é? Pois, mas tu, quem assina a transação é que diz qual é o endereço de destino, não é o minerador. Se não queres qualquer minerador que conseguir alterar os endereços do destino das transações. Certo? Certo, mas há aqui um loophole. A única coisa que o minerador consegue fazer é não incluir a transação. Não, não, não é só isso. Isso consegue, mas isso já conseguem fazer agora. Isso podem fazer qualquer, podem sempre não incluir, não é? Isso não é por aí. Mas eles conseguem alterar, tipo, bem, de alguma forma dá para alterar o remotente. Eu tenho a ver. Olha que eu acho, eu estou a achar isso muito estranho. Rico, pois concordas? Ah, também não estou a ver como é que é possível. Pois, é isso. Eu estava a pensar noutro tipo de... O ataque que eu estou a imaginar que é possível é essa pessoa que transferiu os 88 mil bitcoins para alguém, poderia estar em paralelo a fazer o tal ataque de 51%, a minar uma segunda rede, a pessoa recebe os 88 mil bitcoins, liberta o que seja de alteração. Outro colateral. Outro colateral, exatamente. Liberta um colateral e depois fazem remoto. Exatamente. Atrasar. Exatamente. Também não vejo outro tipo de... Nunca consegues gastar a mudar o endereço de destino. Isso está na assinatura de quem é o dono das moedas. Se não tens a private key, também não estou a ver como é que faz isso. Exatamente. Pois, eu estava a achar muito estranho. Mas pronto. Investiguem para a semana. Para a semana. Sim, sim. Vamos investigar. É um bom ponto. Vamos investigar isso, porque acho que havia aí um... Vocês estão aí a encontrar um lapolo que a gente vai ficar... Vamos ficar ricos. Eu vou já começar a fazer isso nas fitocantes todas. Não, mas é que o problema disto tudo depois não era esse. O problema disto tudo é que depois tens de fazer com que a tua chain passe a ser vista por todos como a chain verdadeira, não é? Se tiveres um ataque de 51%, a chain principal é sempre a mais longa. Portanto... É. Passa a chain. O problema que eu estou a ver é como é que mudas o end of the chain. Mudas a chain e editas a... Não consegues. Não consegues porque a transação passa a ser inválida. A partir do momento que mudas alguma coisa na transação, os outros nodes quando forem a receber a tua transação vão dizer que ela é inválida. Não, se a tua for a mais longa, mas sim. Não, é inválida. É inválida. É inválida. O que é que tens a dizer, Luís? A gente está aqui a falar com o Luís, o Luís está calado, está a descansar há pouco. Sim, estava a descansar. Epá, não tenho nada a acrescentar. Tenho nada a acrescentar nesta vez. Estamos todos certos? Epá, diria que sim. Eu desliguei um bocadinho para ser sincero. É bem, é bem, é bem. Pronto, se calhar está naquela hora, não é? Sim, já é tarde, já é tarde. Acho que estamos perto da hora, já estão fechando a tasca. É, o Luís já pediu tanto já que eu para o lado, coitado. As outras notícias é só que a JP Morgan diz que o Bitcoin pode triplicar e passar o valor do ouro e foi o PayPal que começou a aceitar a cripto, embora de uma maneira muito estranha mas nós para a semana, se não tivermos nem nada de jeito para falar, falámos disto. Exatamente. Da mesma forma que a Revolut já aceitava. Exatamente. Igualzinho. Ou seja... Não é assim tostanha quanto isso. Sim. A grande coisa positiva disto é que podes começar a pagar cripto numa carrada de lojas que já aceitam em PayPal. Exatamente. Mas pronto, passam-no a falarmos disto. Mas eu acho que não podes, isso era tipo a exceção. Não, não, o que tu não podes é retirar de lá, mas tu podes transacionar. Não podes retirar, sim. Ou seja, podes comprar cripto, podes vender cripto, não podes tirar cripto do PayPal. Podes transacionar dentro do PayPal para outras pessoas ou comerciantes, mas não retirar para fora. Exatamente. Exatamente. Ok. Eu não Revoluto consigo mandar Bitcoin para pessoas se eu quiser, mas é dentro do Revoluto. Exatamente. E acho que os comerciantes, não sei se vão ter alguma opção para aceitar ou se é automático, mas vão poder começar a aceitar cripto. Mas pronto, já é uma coisa que também há de ter desenvolvimento de espaço para a semana e nós falamos disso. Para o habitante de procurar empregos, CryptoNerds, vão lá dar uma olhadela. Exatamente. Está lá o nosso amigo Luís e o Fubrocas. Quem quiser aprender sobre cripto é só juntar-se ao CryptoNerds. E entrem no nosso Telegram que tem lá um review. Não é review. Está a faltar a palavra. Tem lá uma análise. Exatamente. Uma análise sobre Bitcoin diária. Diária. Hoje vai sair daqui a meia horita. Vá. Mais ou menos já. Já é de ontem. Já é de ontem. Sim, exato. Eu faço sempre que pode ir a seguir. Quando publico aquilo é sempre que pode ir a seguir. Pronto. Boa. Claro. Se quiserem comprar Bitcoins, vão lá Luso Digital Assets. Que o nosso amigo Rico os vendo, os Bitcoins. Com muito gosto. E para minar moneros. Vão a pool.xgmr.pt que nós convidamos aqui o Luís. E como costumo agora no final, vamos ensiná-lo a minar moneros. Exatamente. Obrigado Luís por ter estado connosco. Foi fixe. Obrigado. Olha, muito obrigado, meu. Curtimos bem. Espero que tenha gostado. Sim, foi fixe. Obrigado e até amanhã. Bora lá para os óculos de realidade virtual a minar moneros. Olha. Que legalidade. Ilegalmente, por favor. Mas tem de ser ilegal. Estou aqui bem. Mas tens mesmo que criar a aplicação de forçares o utilizador a minar. Exatamente. Pronto. Isso vai ser o próximo trabalho do Luís. E pessoal, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, pessoal. Obrigado. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CriptoCafé.pt. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.